Olá, a semana começa com o tempo parcialmente nublado na maior parte do Rio Grande do Sul. A temperatura fica entre 18 e 32 graus. No Vale dos Sinos, o dia será de sol entre nuvens. Os termômetros oscilam entre 20 e 32 graus. O tempo também varia entre momentos de sol e de nuvens no Vale do Paranhana. A mínima será de 23 e a máxima de 32. Variação de nebulosidade ainda na previsão do Vale do Caí. A temperatura oscila entre 20 e 31 graus. A região das Hortências também terá uma segunda-feira de sol entre nuvens. A mínima fica em 18 e a máxima em 27 graus. No litoral norte, o tempo também fica nebuloso. A temperatura varia entre 21 e 27 graus na região. O dia terá curtos momentos de sol intercalados com períodos de nuvens no Vale do Gravataí. A mínima será de 20 e a máxima não deve passar dos 30 graus. Tenha uma ótima segunda-feira. Até mais!